O Roblox lançou uma nova animação de graça, e o mais legal é que ela é secreta! Mas calma que eu já vou te mostrar como pegar! Ei, seus lindos! É isso mesmo, temos uma nova animação de graça aqui no Roblox! Ah, Milka, mas pra pegar essa animação é só entrar no catálogo e pegar, não é? Na verdade, é um pouco mais difícil! Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like e já ativa o sininho das notificações pra você tá vendo todos os vídeos que saíram aqui no canal! Então, primeiramente, eu vou ter que tá te mostrando essa animação dentro de um jogo! Sabe quando você tá no jogo e do nada você fica paradinho, tipo assim? E a sua bonequinha faz uma animação de virar cabeça, igual a minha tá fazendo agora? Então, basicamente, essa é a nova animação que a gente vai tá pegando! Mas é tipo essa, só que um pouco diferente! É, ficou meio confuso, mas vocês já vão entender! E lá no Twitter, o RTC em português fez um post com a seguinte notícia! Notícia! A animação Realistically Idol foi recentemente atualizada! Veja no vídeo abaixo! Sim, pessoal! Aqui embaixo vocês podem ver que tá rolando esse videozinho aqui! Como vocês podem ver, tipo, o bonequinho, olha... Deixa eu voltar pra vocês verem! Ele fica parado e aí, olha... Você vê que ele dá uma mexidinha assim na mão, dá uma mexida no corpo... A outra é meio que só mexer um pouco a cabecinha, né? Essa daqui, ela fica um pouco mais realística mesmo, olha... Ele mexe mais os ombros e tudo mais! E essa daqui é a nova atualização que tá tendo aí, pessoal, dessa Realistic Idol! Mas, pessoal, pra você tá pegando ela, você não consegue tá pegando ela só no catálogo! Tipo, não dá pra pegar ela assim! Na verdade, você precisa tá pegando um item pra conseguir pegar essa skinzinha daqui! Pera aí que eu vou mostrar melhor pra vocês! Então, pessoal, já entrei aqui no meu site do Roblox! E eu vou ensinar vocês a fazer tanto pelo site, tanto pelo aplicativo! O que você vai fazer? Você vai ter que vir na parte do Marketplace, que é essa parte aqui, tá? Do mercado! E aqui, pessoal, vocês vão poder comprar qualquer um dos itens, certo? Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai vir na parte, pessoal, de Personagens, que é essa aqui, que é o Chapters! E aqui, vocês vão ver todos os personagens! E agora, o que você vai ter que fazer? É descer um pouquinho a tela e colocar em Price, Low to High! Essa opção bem aqui, galera! Clicando aqui, vão aparecer vários desses bonequinhos! E vocês vão ter que colocar qualquer um que tenha essa daqui, que chama Base Body! Tá vendo? Base Body, Base Body! Todos que tem essa Base Body escrito aqui, é qualquer um desses que você pode estar comprando! E esses personagens é o que vão estar te dando a animação! Eu vou deixar, pessoal, já um link de um desses personagens pra vocês estarem pegando! Por exemplo, vamos pegar aqui algum que eu não tenho ainda! Por exemplo, esse Base Body Bill, esse daqui, ó, você vai clicar nele! E aí, pessoal, tudo que você vai fazer é clicar em Buy! Eu vou deixar o link dele já aí na descrição do vídeo pra ir mais rápido pra vocês, ok? Você vai clicar nesse botãozinho verde de Comprar e colocar na opção de Get, tá? Vai esperar e pronto! Agora vai dar uma carregadinha e agora já tem o item Honor! Ó, pessoal, essa daqui é a animação! Vamos estar colocando o Play pra vocês verem ela, ó! Ela fica mais ou menos assim, tá vendo? Ela fica balançando os preços... Eu achei muito fofinha, pessoal, ela é simples, mas eu achei bem da hora, vai ficar bem legal! Só que, pessoal, tá vendo que já colocou como eu já tenho esse item? Só que ela ainda não tá equipada, porque a gente precisa equipar ela! Pra gente equipar ela, a gente vai vir nos três tracinhos aqui em cima e depois na parte de Avatar! Vai te trazer pra essa partezinha do editor Avatar! Aqui, pessoal, você vai ter que vir na parte de animação e na parte... Nessa última aqui que chama Ideal, tá vendo? E aqui, pessoal, vai aparecer várias animações, só que essas daqui é as que eu já tenho, tá? A que a gente pegou é essa aqui com a roupinha laranja, é a única que vai ser diferente entre as outras, tá? E o mais legal é que ela também tem outras animações, por exemplo, aqui no Climb, olha, tem ela versão Climb, tem ela versão Swim, tá vendo? Eu gosto muito da do Toy, né? Que é mais ela paga, mas vamos estar botando todas aqui, pessoal, com esses daqui, ó! Então eu vou botar no Climb, no Swim, no Jump... Pelo que eu entendi, elas são praticamente iguais à que vem no jogo base, só que elas ficam um pouquinho mais realísticas, como tipo, se fosse real mesmo, como uma pessoa andaria e tudo mais. Mas vamos estar depois agora entrando no jogo, pra gente ver se muda alguma coisa. Tá, pessoal, entrei aqui no jogo aleatório, a gente vai estar vendo aqui como é que fica. Olha, a corridinha aqui, eu achei que lembra muito a normal, só que ela, sei lá, ela é um pouquinho diferente, né? Parece que ela tem mais dificuldade pra correr, eu não sei, gente, é um pouco diferente, na verdade. Eu não sei exatamente o que que eu tô sentindo de diferença, mas ela parece um pouco... Não sei, ó, esse menino tá usando também, ela é um pouquinho diferente. Tá, vamos ver ela paradinha, ó. O que eu notei nela é que ela fica com a perninha um pouco mais pra frente do que a normal, e ela balança... Ah, gente, eu achei que nessas assim fica muito mais fofo, olha só como ela balança bonitinho. Ah, eu gostei muito mais do que a natural, gente, ó. Ela fica balançando o corpinho, então lembra um pouco mais de um corpo de verdade, ela não fica tão paradona quanto a outra. É que assim, pessoal, acho que vai variar muito se você vai deixar num corpo quadradão ou num corpo assim, né, mais moldadinho. Mas eu gostei muito, olha só a cabeça... Ah, gente, eu achei mais natural, eu gostei muito mais dessa daqui do que a outra. Mas isso também vai do gosto de cada um, ó, vamos ver o pulo. O pulo... Gente, o pulo acho que eu não troquei não, hein? Será que eu troquei? Não sei, esse pulo tá estranho. Deixa eu ver se eu consigo subir alguma coisa aqui pra... Ah, não dá pra escalar, mas eu queria escalar... Ah, vou entrar aqui no da menina pra gente tá... Ah, não dá pra entrar, gente, eu só queria testar a escalada aqui. Mas não vai estar dando pra testar, mas o pulo acho que tá igual, eu não sei. Mas eu achei que ficou muito mais bonitinho com essa animação, pessoal, particularmente, né? Mas aí você testa e vê se você prefere essa ou a outra. Ah, pessoal, vamos tá então entrando agora pra eu ensinar pra vocês como é que pega pelo aplicativo, caso você não faça pelo site, tá? Vamos tá saindo do jogo, clicando em Live. E agora a gente vai vir na opção do Avatar, que é bem aqui. Já vai direto pro Marketplace, seria o mercado. E tudo que você vai fazer é clicar na opção dos personagens bem aqui, galera. E você vai tá vindo nesses três tracinhos. Você vai abaixar um pouquinho e colocar no Price Low to High. Seria do mais barato pro mais claro. E tá aplicando, vai esperar logar. E vão aparecer vários desses personagens. Você só pode comprar, você tem base e body, tá vendo? Tá escrito base e body. E aí você vai clicar sobre uma dessas. Deixa eu ver se tem essa menininha. Essa menininha não tem, tá vendo? Você vai clicar na opção de Free. Depois na opção do Get. E vai esperar carregar, que tem que aparecer o Purge. Agora, pessoal, vamos tá tirando ela. Vindo na parte de customização. E aí, ó, vamos tá vindo na opção de animação. Que é essa última opção daqui. E aqui já vai aparecer, ó. Relish Kid Idol. E pronto, ó. A gente já equipou ela. E você também pode equipar as outras, né? Que seria o Realistic Walk. Vamos ver a diferença desse. Esse aqui é o normal. Ó, e esse daqui equipado. Eu... Não sei, gente. Tem alguma diferença, mas eu não tô conseguindo identificar. Não sei se ela anda um pouco mais rápida ou um pouco mais devagar, ó. Tá vendo? Ó, assim parece que ela anda mais devagar. E assim ela parece que anda mais rápido. Não sei. Vamos ver o Run também. O Run não tinha reparado, ó. Caraca, ela corre muito com esse. Esse Run tá daorinha, ó. Ah, mas aqui ela parece que tá menos inclinada. Aqui tá parecendo que ela tá correndo mais rápido. Não parece? Eu achei que aqui parece que ela tá correndo mais devagar. Vamos ver o Jump. O Jump é esse daqui, ó. Esse Jump é muito legal. Ah, é bem diferente o Jump, ó. Tá vendo? Esse daqui ele para. Esse daqui ele para mais quadradinho. E esse não, ó. Ele para mais retinha. Ah, que legal. Esse daqui mudou bastante. Deixa eu ver esse daqui, ó. O Fall. Tá, ela cai assim. Acho que é bem parecido, na verdade. Ah, esse daqui ela vai ficar mais abertinha. Essa daqui ela fica um pouco mais para baixo, tá vendo? Na hora de cair, muda um pouquinho sim também, ó. Esse aqui fica mais aberto. Esse aqui é um pouquinho mais fechada. O Climb. Vamos ver o Climb aqui, ó. Ele é bem lento. Nossa, é bem diferente, ó. Esse Climb, ela olha mais para baixo. Ah, eu gostei mais desse, ó. E ela sobe mais lento. Esse não, ó. Ela sobe mais cabeça para cima. É bem diferente também. E o Swim. Vamos ver se muda alguma coisa, ó. Ela nada assim. Eu acho que o Swim... Não sei, gente. Eu acho que não mudou nada não, né? Aparentemente. Eu tô olhando aqui. Se ela mudou alguma coisa, parece que ela tá um pouquinho mais fechadinha com esse daqui. Não sei se mudou alguma coisa. Mas eu achei bem legal, gente. Uma atualizaçãozinha aí nova. Eu acho que vale muito a pena. Eu gostei bastante desse daqui, pessoal. E é grátis, né? Tudo de graça. A gente tá gostando. E aí, pessoal. Vocês gostaram dessas novas animações? Eu achei bem legal. E por ser de graça, eu acho que tá valendo muito a pena, né, pessoal? Eu acho que vale ali. Tudo que tá de graça no Roblox, você tem que pegar e aproveitar antes que saia. É, né, pessoal? Coloca aí nos comentários a sua opinião. E óbvio que se assim que saem novas atualizações e novos avatares aqui super lindos, eu vou estar trazendo aqui no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.